Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Uma operação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil de São Lourenço do Sul resultou na prisão de um tapense por tráfico de drogas na BR-116, na tarde da sexta-feira, 14 de outubro. Segundo informações da 2ª Companhia da Brigada Militar do Município, a atividade dos autores foi acompanhada pela sessão de investigações e pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia de São Lourenço do Sul, apontando, além dos traficantes, o grande fornecedor que vinha de TAPES entregar as drogas para venda em São Lourenço. Os policiais civis e militares da Agência Regional de Inteligência, do CRPO-SUL, realizaram a operação em campo, que flagrou o momento em que o traficante de TAPES, identificado pelas iniciais AGC, de 36 anos de idade, entregou a droga para o traficante lourenciano, identificado pelas iniciais LRMS, de 31 anos, que chegou tripulando um táxi próximo ao trevo de acesso a São Lourenço do Sul. Na ação, foi apreendida a quantia de 150 gramas de crack, que, segundo a polícia, na venda a varejo, renderiam mais de R$ 10 mil ao traficante local. Ainda segundo a companhia, as investigações continuam. Ainda segundo a companhia, as investigações continuam.